E aí, baby, é assim Eu não sei o que ela tinha, ou não sei o que ela saia De não sei o que ela vem me buscar Que acelerou a rama E foi só isso que eu entendi Toda vez Toda vez que eu Eu digito que não vou, mas já tô querendo Toda vez Toda vez Toda vez que ela bebe É assim Eu não sei o que ela tinha, ou não sei o que ela saia De não sei o que ela vem me buscar Que acelerou a rama Agora sim Uma salva de palmas pra Marília Mendonça Essa música